Música A missão do Evandro começou cedo em pleno domingo. Uma equipe já está no Rio Paranapanema. Essa que nós estamos acompanhando vai para reforçar o efetivo, o combate aos crimes ambientais. A primeira fiscalização que o Evandro vai acompanhar acontece em Itaguajé. A cidade tem pouco mais de 5 mil habitantes e é banhada pelo Rio Paranapanema. São 130 quilômetros de viagem até a base vigia do controle de segurança das fronteiras. Preparativos e também segurança para garantir o dia todo de fiscalização. Já longe da terra firme e sem enrolação, a ação dos policiais é para pegar pescadores ilegais de surpresa. Já estamos embarcados, descendo sentido a usina de Itacoaru Sul. Nesse ponto o Rio Paranapanema é bastante largo. Nessa região onde nós estamos, 1.300 metros. 1.300 metros de um ponto até o outro. Aqui um condomínio alto padrão, a nossa esquerda. Só que ao chegar na usina, a largura do rio aumenta ainda mais. São quase 3 quilômetros. Alguns pescadores já estão neste ponto, mas são pescadores desportivos. Já dá para poder perceber que eles estão em busca de peixes exóticos, o que é liberado. Vamos continuar rio abaixo para começar a nossa primeira abordagem. Com poucos pescadores, a equipe se concentra em busca de material predatório. Para isso, eles usam uma garateia, ou simplesmente um gancho, na intenção de encontrar redes de pesca. Os braços d'água próximo aos barrancos são propícios para isso. Localizou um material aqui, que é rede. Está com dificuldade aqui de mexer. Será que tem peixe? Vamos fazer a retirada dela e fazer algum peixe que faça o furo. Ela estava armada em um recuo do rio e parecia estar instalada há um bom tempo. Não demora e um peixe aparece pego. Sargento, encontramos agora um peixe já malhado, que fala, né? Exatamente. É um peixe da espécie mepiranha, né? É um peixe que está tendo bastante incidência aqui no local. E provavelmente ele foi enroscado há algum tempo já. Já visto que a carreira pode estar aqui um dia para o outro. Aí o peixe malha, não consegue soltar e acaba morrendo na rede. Ao todo foram três peixes da espécie piranha. A muda não foi feita, pois não havia ninguém perto da rede ou alguém que seria o dono. Mas o material foi apreendido. Nós estamos passando agora pela usina de Itacoaruçu, a segunda mais importante do rio Paranapanema. Ao todo são onze, desde a nascente dele até o encontro com o rio Paraná. Olha só, dessa parte para baixo não é seguro passar. Isso porque quando as comportas estão abertas, o fluxo aqui do rio fica bastante perigoso. Nós estamos margeando aqui para mostrar a beleza da construção. Que faz com que essa área aqui fique toda represada. Lembrando que essa é apenas uma das onze que estão na hidrografia do imponente Paranapanema. O patrulhamento aquático continuou, mas devido ao sol escaldante, poucos pescadores estavam na água. A estratégia para o final da tarde agora é outra. O foco são as rodovias. Isso tudo com o intuito de prevenir o crime ambiental na tentativa de localizar, identificar e prender quem comete esse tipo de ação abusiva aqui na região. É final de tarde e o movimento está grande. Tudo bem? Vamos desligar o veículo, por gentileza. Neste trecho, traficantes costumam se aproveitar das estradas mais simples para trazer drogas e armas. O foco não são só os crimes ambientais. Aqui, podem encontrar-se de tudo. Beleza, só mais devagar, né? E o viatura da polícia aí, acelerando bastante. Boa tarde. Tudo bom? Documento e habilitação? Tem alguma arma de fogo aqui dentro? Não. E nota, o senhor tem de cesta? Tem. Tem? Nova esperança. Uma boa viagem, professor. Tá? Obrigado, bom trabalho. Vamos dar uma olhadinha na embarcação do senhor, por gentileza? Desliga a caminhonete aí, por gentileza. Essa é uma das principais abordagens realizadas pela polícia ambiental, principalmente por conta do barco. O pescador vindo de uma outra localidade do rio, adentrando ao estado do Paraná. Fiscalização para saber qual peixe ele está levando, se está dentro da medida, e mais que isso, se o peixe é autorizado a pescar. Se pode ser pescado. Ele tem um freezer grande, ele tem um equipamento bastante extenso aqui, realmente comprova que ficou dias lá, mas dessa vez ele não trouxe o peixe lá da onde ele estava praticando a pesca. Até reclamou. Exatamente, disse que não estava bom, que muita enchente, foi feliz em outras vezes, mas dessa vez ele não conseguiu trazer peixe. Não deu nada lá de peixe? E nem vai dar, por enquanto. Eu acho que esse ano vai ser ruim. Vai ser ruim. Aqui durante a blitz realizada, o motorista foi parado e ele não tem carteira nacional de habilitação. Estava ainda conduzindo o veículo com uma filha, uma criança, que é filha dele, e a esposa. Por isso foi acionada a polícia rodoviária estadual, que veio para o local e vai tomar as medidas administrativas. Ele vai ser autuado e não vai sair daqui com o veículo, pois não tem condições de dirigir. E a ação não para por aí. Teve abordagem a embarcações nas águas. Acelerando tudo, porque tem um barco ali embaixo, que ao perceber a presença policial, já começou a se movimentar. Então nós vamos chegar próximo dele. Fora do rio, em barracos clandestinos. Ele acampa, ele dorme aqui, esses barracos, eles utilizam os barracos. Mas isso tudo você confere amanhã, no segundo episódio de Olhos da Natureza.